Abertura Senhora presidente O comandante Silk capturou Menendez solicitou a liderança de sua guarda Ele é a nossa maior autoridade em Menendez E ainda acredita que a senhora seja alvo Senhor, temos atividades em solo, vários inimigos Meu Deus, os Vants estão trocando de rumo Los Angeles Eu sabia que estava fácil demais hackear o drive de Celeryon A presidente é o alvo Mariluane está sendo atacado Para a terra Alerte OM-Rádio para a extração imediata Estamos saindo Senhor presidente, está bem? Sim, sim, estou bem Evacue a presidente para Brom Knight Merda, merda, merda Acalme-se A bala entrou e saiu Você vai ficar bem? Vou lhe dar algo para amenizar a dor Filho da mãe Senhora presidente, os Vants derrubaram o Air Force One e o Marine One A extração aérea é impossível Jones, qual a situação dos outros comboios? A polícia informa que as ruas estão comprometidas Centenas de mercenários armados atacaram Los Angeles simultaneamente Temos informação de baixas? Centro evacuado, os resultados preliminares estão abaixo das expectativas Graças a Deus Mason, próximo passo Senhora presidente, vamos levá-la para o refúgio Brom Knight sob o hotel Bonaventure no centro Johnson, quero tropas na rua E cuidem desses Vants Honor de noção 200FA-38 Eles saíram a menos de 5 minutos Esse era o plano do Menendez desde o começo Acabar com os líderes do G20 enfraquecerá governos capitalistas pelo mundo todo Puta merda! O que é isso? A gente, John, nos leve para a cobertura! Vamos, Session! Os Vants têm a gente na mira! Os Stingers são nossa única chance! Prepare-se para passar! Rastreando vários grupos! Dou a ordem quando aparecerem! Lá vem eles! Fogo! Não deixe que passem! É isso aí! Tire eles de cima de nós! Lada esquerdo! Esquerdo! É isso aí! Bem à frente! Ataque! Tire 90 graus! É isso aí, cara! Estão começando a focar na sua posição! Tire, manda daqui! Sexta, aqui é Anderson, respondendo seu pedido de ajuda! Aguardo instruções! Anderson, estamos a caminho do Prom Night com a Presidente, solicitando cobertura aérea! Cubra-nos por cima! Confirmado! Saibam que eu sou tudo o que vocês têm! Meu esquadrão está derrotado ou em combate! Entendido! Vamos dar um jeito! Harper, situação! Há mercenários ao redor da rodovia! Eles têm RPGs mirando em outro comboio do G20 à frente, no nível inferior! Qual é a ordem, Section? Precisamos dos veículos para chegar ao Prom Night! Descendo! Vão! Vamos, vamos! Vai, vai! Temos que ir rápido ou os caras lá dentro já eram! Estamos em terra! Todos presentes! Muitas respostas! Muitas respostas! Muitas respostas! Autometralhadoras avançando à nossa direita! Vários mercenários dentro do trailer! Estrada inferior à direita! Avançando! Em frente! Temos outra autometralhadora largando a infantaria! Fiquem cobertos! Vou ordenar que avancem quando estiver sapo! Estão sob ataque direto de todos os lados! Atravanquem! Os líderes do G20 nos veículos estão ficando sem tempo! Droga! Tire eles daqui! Mantenham a presidente coberta! Droga! Fogo vindo de cima! Pra baixo! Perda! Eles têm francotiradores na passarela! Pegue o rádio e descubra a situação dos outros comboios! Os veículos de trás mudaram de rota quando fomos atingidos! O secretário de defesa está seguro! Bom trabalho, pessoal! Precisamos botar esse comboio pra andar! Bote a presidente no carro do meio! Vamos ter que lutar a cada passo! Mercenários armando uma barrigada! Arrebenta eles! Temos que ir agora! Vou no veículo da frente com o Harper! Todos! Sigam-me! Ideias indo para o norte! Comboio em fila! Atualização! Porta Azul liberada! Pisa fundo, Section! Mais rápido! Tire eles do caminho! Estão tentando bloquear a saída! Section! Tem um vante indo para o seu comboio! Esquerda! Esquerda! Alvo travado! Fogo! À direita! À direita! A rodovia está desapando! Puta merda! Anderson! Quão afetado está o centro! Está feio, Section! A maior parte da cidade já virou zona de guerra! Não sei como vocês vão atravessar o centro! Como é que a gente volta disso, Section? Como é que a gente volta disso, Section? Como é que a gente volta disso, Section? Eu ainda não sei! Mas nós vamos! Menembe sabia o que fazia! Acertou o Pentágono, Washington e Wall Street tudo no mesmo dia! E com uma das nossas aeronaves! Merda! Merda! Comunidade! Rota azul comprometida! Repito! Rota azul comprometida! Todos os comboios devem evitar a Aldi Estritorena! Aguarde informações! Vamos dar um jeito pelas ruas! Nos reagrupamos em rota! Temos RPGs nos telhados, em botão da volta Estou tendo... Vamos, droga Filho da puta Foi assim, Sida Mas estou bem Droga Anderson Filho da puta Certo Foi uma armadilha, caralho Mercenários por todos os lados Granada Droga, eles têm mais A blindagem é forte Como vamos conter isso? Se tiver uma arma explosiva, agora é a hora Estou acabando com a gente Cuidado com as granadas, ele cospe elas pela frente Se ferra Estou vindo pra cima de nós, agarrado Estou abandonando Sexta, os PCMs estão trazendo reforços. Estamos indo ao norte pela Grand. Nós recebemos informações de que o comboio francês está encurralado perto da arena. Se perdermos mais líderes estrangeiros, as consequências serão catastróficas. Entendido. Cabe o desligo. Estou Atenção! Atenção! Fui atingindo! Fui atingindo! Homem cuidado! Agentes avançando! Para a cobertura! Contra-ataque! Não perca, Section! E eles! Como vamos conter isso? É isso aí! Bom trabalho, cara! Bom trabalho! Acabem com eles! Para a cobertura! De olho na zona! De olho na zona! A metralhadora está bloqueando a entrada! Espalhem-se! Aumentem o campo de fogo! Fiquem na linha! Veja uma torreta san no telhado do Plaza! Acha que consegue alcançar? Anderson! O veículo do presidente francês está encurralado por perto! Consegue vê-lo? Forças inimigas mirando em um IAV em frente à arena! São eles! Segurem-nos! Estou a caminho! Despertamento! A metralhadora já era! Avancem! A metralhadora está encurralhada por perto! Que é a motovidão de asociência! Fiquem na linha! Dia da linha! Toda lá, em frente à agenda! Não tem raça! Que é a motovidão de asociência! Eles vão morrer se você não chegar aqui logo. Vindo pra cima de nós, chegando com eles. Sai daqui! Sexta! Levei um tiro! Vou ter que pousar! Estamos a caminho, Anderson. Aguenta firme! Estamos a caminho, Anderson. Aguenta firme! Estou sangrando. Acho que não dá. Sexta! Levei um tiro! Vou ter que pousar! Estamos a caminho, Anderson. Aguenta firme! Estou sangrando. Acho que não dá. Bate demais, Sexta! Os pobres coitados não conseguiram! Eles têm outro caminhão armado à direita! Droga, Samuels! Esse tem outro caminhão armado à direita! Droga, Samuels! Perdemos o presidente francês! Merda, Sexta! Estão avançando no avião da Anderson! De onde nas horas! De onde nas horas! Destruam-no! Precisamos tomar o local da queda! De onde nas horas! Remigri deuche. Caleta. Vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 SACTION DETECTAMOS O UTRALER DE VUX ABASSADO NA SUA POSIÇÃO ALVO TRAVADO SÓ LEVA A PRESIDENTE PARA O PROM KNIGHT ALTITUDE TRAVADA ALVO DESTRUÍDO TEM BOMBASIL DROGA SKYBUSTER FORA DO ARC INIMIGO NEUTRALIZADO PERDEMOS O SINAIS DO COMBOIO ESQUERERDA Tire eles de cima de nós! Alvo derajado! Mantendo! Alvo derajado! Atacando! Tringuei! Altitude travada! Tire eles de cima de nós! Alvo eliminado! Mantendo velocidade atual! Alvo destruído! Disparando mísseis! Alerta! Integridade estrutural a 15%! Estou perdendo o controle dela! Alerta! Integridade estrutural comprometida! Alerta de dano! Alerta de dano! Maison, você é maluco. Sabe disso, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri